Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao ITN desta segunda-feira. Boa noite, Pauli. Boa noite, Felipe. Vamos começar mais uma semana e no ITN de hoje a gente mostra. Caso Ana Sofia, Polícia Civil vai detalhar nessa terça, exame em corpo encontrado na semana passada. Tragédia em remígio, o motorista perde controle de caminhão e atinge uma mulher que acabou morrendo. Trabalhadores do MST são assassinados em acampamento no sertão da Paraíba. Como foi o segundo dia de Enem na Paraíba. Novos vereadores foram eleitos neste domingo em Boqueirão e Mãe d'Água. No Vamos Que Vamos a gente mostra que já tem gente fazendo renda extra com o Natal. E claro que tem as vagas abertas e oportunidades para os concurseiros de plantão. É agora, direto de Campina, para toda a Paraíba. O ITN está no ar. Pelo menos 36.863 candidatos faltaram ao segundo dia de provas do Enem 2023 neste domingo em toda a Paraíba. Os dados são de um levantamento preliminar divulgado pelo INEP. Cerca de 124.500 inscrições foram registradas no Estado. Por isso, a taxa de abstenção é de 29,60%. E o número de faltosos na Paraíba foi menor no primeiro dia, quando 33.368 participantes não foram aos locais de provas. O que resultou numa taxa de abstenção de 27%. O prazo para pedir a reaplicação do exame já começou hoje e termina na próxima sexta-feira, dia 17. Os pedidos devem ser feitos na página do participante. E ainda sobre o Enem, Bruna Moraes também conversou com alguns estudantes que fizeram a prova ontem. O que será que eles acharam desse segundo dia? Vamos conferir? Bom, e se no primeiro dia de provas é a redação que deixa todo mundo um pouquinho mais tenso na hora da prova do Enem, no segundo dia são as questões de exatas, matemática e ciências da natureza. Então, a gente vai conversar com eles, os alunos que fizeram a prova ontem, porque ninguém melhor do que eles, para trazer para a gente as impressões dessa prova, que define a entrada desses estudantes nas universidades de todo o país. E aí tem uma turma aqui, eu vou passar o nome de todo mundo para ver se eu não erro, tá? Marcelo, Cássia e o Pedro, né? Então, vamos começar primeiro com o Marcelo? Marcelo, me conta aí, como é que foi essa prova ontem? A prova ontem foi muito tranquila, foi tudo dentro do esperado. O que a gente estudou ao decorrer do ano, do segundo ano do ensino médio, caiu tudo conforme a gente tinha estudado, desde os simulados, desde prova, estava tudo dentro do esperado. E aí, achou difícil em algum momento? Claro, né? A prova é composta por questões fáceis, médias e difíceis, mas durante toda a prova, a maioria das questões não houve dificuldade alguma, a maioria foi muito tranquila. Cássia, você é a menina entre esses meninos aqui, se preparou muito para esse exame, está fazendo como treineira ainda, né? Conta aí para a gente, então, essa experiência de como foi esse segundo ano de provas, porque eu acredito que você já tenha feito no ano passado. Mas então, como é que você pode avaliar tanto o segundo dia e também a sua experiência com o Exame Nacional do Ensino Médio? Eu gostei bastante da prova, achei ela bem tranquila, porque em relação ao ano passado, a gente já viu esse ano todos os conteúdos que caíram na prova. Então, todas as questões, em comparação ao ano passado, não teve a questão da dúvida, de falar, poxa, não vi esse conteúdo ainda, então achei esse ano bem mais tranquilo. Esse antes, vale a pena fazer para ficar mais tranquilo? Com toda certeza. Eu tenho certeza que ano que vem, quando for no terceiro ano, que for fazer valendo, eu vou estar bem mais tranquila. E principalmente em questão do tempo, não é só na questão do conteúdo, né? Mas em saber se organizar em questão do tempo também. Pedro, você não vai escapar, tá? A gente vai conversar aqui também. Segundo dia de provas, é mais a parte de exatas, como a gente conversou. Para você, é a parte mais difícil? Na verdade, não. Para mim, a parte de exatas, ela é mais fácil do que a parte de linguagens e de humanas. Eu tenho uma facilidade com matemática e com cálculos, então achei bem tranquilo. Claro que teve algumas questões um pouco mais difíceis, mas no geral bem fácil. Tá confiante? Com certeza. Marcelo, o que você quer seguir de carreira? Bem, eu pretendo ou ir para a carreira militar, ou então seguir carreira no meio da saúde. Cássia? Eu também pretendo ir para a área da saúde, talvez nutrição, quem sabe. E aí, Pedrão, conta. Ou a área de saúde ou de ciências da computação. Então é isso. Então é desejar boa sorte para essa turma. Exatamente. Boa sorte para ele, para eles e para os outros estudantes que fizeram a prova também. E a nossa equipe também conversou com duas professoras que avaliaram os assuntos abordados na prova de matemática e ciências da natureza. Bora ver. Os candidatos responderam às questões de matemática e ciências da natureza. 90 questões ao todo. Os portões dos locais de prova abriram ao meio-dia, fecharam a uma da tarde e essas provas tiveram início, então, 30 minutos depois. Aqui na Paraíba, onde a prova foi aplicada em 55 municípios, dos 124.519 inscritos, 87.656 compareceram e outros 36.863 faltaram, gerando então uma abstenção de 29,60%. Por aqui, a polícia não registrou nenhum tipo de intercorrência, então foi um domingo tranquilo para os candidatos. O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou que uma das questões do Enem vai ser anulada. Isso porque essa questão não era inédita. Ela foi utilizada no vestibular PPL, que é o vestibular para pessoas privadas de liberdade, em 2010. A questão que tinha como tema a gripe H1N1. Do exame atual, essa questão era de número 117 da prova amarela, 164 da prova azul, 93 da prova rosa e 115 da prova cinza. Sobre o conteúdo que foi abordado, nada melhor do que conversar com quem entende. Então, nós conversamos com duas professoras. Quem vai falar primeiro é a professora Ana Hélida, de matemática, que deu então um panorama geral sobre o que foi abordado na prova de ontem. A prova de matemática estava totalmente dentro do esperado. Uma prova extensa, a prova de matemática possui 45 questões, mas foram questões contextualizadas, uma prova interdisciplinar, uma prova muito conteudista, mas os conteúdos estavam bem distribuídos. Muitas questões de análise de gráfico, estatística, questões de matemática básica. Quem também conversou com a gente foi a professora Magiane do Rego, de biologia, e falou sobre as questões de ciências da natureza. A gente tinha uma expectativa de termos em torno de 18 questões de biologia e tivemos algumas questões que abordavam apenas os conteúdos da biologia, que nós caracterizamos como questões disciplinares, e outras questões que envolviam conteúdo tanto de biologia como de química, como de física, mostrando o caráter interdisciplinar dessa prova. A previsão é que amanhã, dia 14 de novembro, às 19 horas, o gabarito oficial seja liberado pelo INEP. Agora, as notas finais só serão divulgadas no próximo dia 16 de janeiro. Então, até lá, o candidato vai ficar na expectativa para saber a nota final do Exame Nacional do Ensino Médio, que dá direito à entrada nas principais universidades públicas e privadas de todo o país. Bruna Moraes para a Rede Ita. E mudando de assunto agora, atenção motoristas, a Polícia Rodoviária Federal informou que vai realizar uma interdição total da BR-104 no sentido Campina Grande-Lagoa Seca, na altura do quilômetro 118, logo após a rotatória. O bloqueio acontece hoje à noite, a partir das 8 horas, já já. A interdição é necessária porque as vigas do viaduto serão erguidas na obra que vai ligar a BR-104 à Alça Leste. O bloqueio será realizado de forma intermitente, onde o fluxo de veículos será interrompido e liberado a cada 20 minutos. A estimativa de duração de todo o procedimento é de cerca de 6 horas. Isso aí, tem que redobrar a atenção. E semana começando, o nosso WhatsApp já está liberado para você interagir com a gente. O número é facinho, 98216-6238. 8216-6238 está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Pois é, nele você pode mandar aí a sua interação com o comentário sobre os assuntos que a gente está mostrando aqui no jornal. Também sugestões de matéria e as broncas aí da sua comunidade. Bora virar aqui para a tela do ITN, ver quem é a primeira mensagem de hoje. Paula e Frank, de Três Irmãs. Boa noite, Paula e Felipe. Como sempre, estamos juntos com vocês. Daíta, obrigada por começar a semana aí conosco. Um abraço para vocês. Mais uma. Simone, do Presidente Médici. Gostaria de fazer um apelo para fazerem uma fiscalização interna no Parque da Liberdade. Um local excelente para todos. Porém, alguns meliantes ficam na área observando qualquer vacilo para praticar furtos. Ontem, meu filho foi passear com minhas netas e, enquanto colocava as crianças no balanço, furtaram um brinquedo da menina. Um absurdo isso. Tudo mesmo. Pois é, uma cobrança aí da Simone. A gente faz um apelo à Polícia Militar para ampliar as rondas também no Parque da Liberdade. Isso aí. Gorete de Santa Rosa, boa noite, Paula e Felipe. Mais uma noite aqui assistindo vocês. Sou fã desse jornal e a gente é fã dessa audiência. Obrigada, Gorete. Um abraço para você. Tamo junto. Hora da primeira pausa no ITN de hoje. Depois do intervalo, você vai ver uma tragédia em remígio. Motorista perde controle de caminhão e atinge mulher na calçada. Tem ainda a política paraibana com a Arimatea Souza. O ITN volta já. No Brasil, mais de 60 milhões de pessoas sofrem com dor crônica. Fazendo pós-graduação em Medicina da Dor na Unifacisa, você aprende a melhorar a qualidade de vida desses pacientes no Centro Paraibano de Dor do Hospital Help, onde professores renomados de todo o país estão formando um time de excelência. Desenvolva habilidades de diagnóstico e tratamento clínico e minimamente invasivo. Unifacisa e Help, juntos pela excelência na medicina da dor. A Deluc é muito mais do que uma loja de moda. A nossa variedade de produto oferece oportunidade de negócio. Um convite para que você comece a empreender. Aqui você vai encontrar moda feminina, masculina, infantil, plus size, uma inteira variedade de produtos de lingerie e também decoração. Vem com a gente, vem dar o seu primeiro passo no empreendedorismo. Legenda Adriana Zanotto 6h32 e estamos de volta com o seu ITN. Deixa eu agradecer a audiência, principalmente, da galerinha da terceira idade que está sempre ligada no ITN. Hoje, abraço especial para a dona Estelita, lá do Monte Santo, que toda noite está aqui, mandando mensagem no nosso WhatsApp, ligadinha na gente. Gente, vamos falar sobre política agora. A Arimatéia Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Ari. Olá para vocês. Boa noite, telespectador. Ari, para a gente começar a semana, existe uma cobrança na Câmara Campinense para uma prestação de contas em intervalos menores sobre os recursos do SUS? Pois é, uma lei federal que não vem sendo cumprida na maioria das cidades do país. No caso concreto de Campina Grande, a cobrança foi feita dias atrás pela vereadora Joa Oliveira, do PCdoB. É uma lei federal que determina que o gestor dos recursos do SUS, Sistema Único de Saúde, a cada quatro meses, faça uma prestação de contas perante o Legislativo da execução orçamentária da saúde pública no município. Eu também aproveitei para falar com a vereadora sobre uma questão de desencontros no que diz respeito ao regimento interno da Câmara. Mas antes, o Ju fala sobre essa lei federal relacionada ao SUS. Vamos conferir. Eu trouxe o debate hoje na Câmara falando da Lei 141 de 2012, que é uma lei obviamente colocada pelo SUS, que fala sobre a necessidade de que os gestores, seja a nível federal, estadual e municipal, possam prestar conta das suas ações, apresentar relatórios, balancetes, apresentar os programas, tanto no Conselho Municipal de Saúde, estadual ou federal, como também nos espaços legislativos aqui no caso de Campina Grande. Então eu trouxe hoje para a tribuna, coloquei que nesses quase três anos, finalizando agora em dezembro, que nós estamos ocupando uma cadeira aqui na Casa de Câmara dos Araújos, nunca tivemos um momento como esse. Esse questionamento também foi levantado no próprio Conselho Municipal de Saúde, também foi colocado pelas pessoas que fazem parte do Conselho, que isso também não acontece. Então assim, nós apresentamos uma denúncia, formulamos e apresentamos ao Ministério Público Estadual, fizemos, também estamos nesse processo de finalizar, para encaminhar para o Ministério Público Federal, porque antes de qualquer coisa nós estamos falando de recursos que são do município, mas também são recursos federais, são verbas federais que precisam ser melhor acompanhadas e a gente sabe que hoje a gestão de saúde na cidade de Campina Grande é um gargalo e é importante que a gente tenha aí o devido acompanhamento. No caso da Câmara, de quem seria esse negligenciamento e não cobrar a realização disso que a senhora acabou de falar? Primeiro, eu acho que é um entendimento das duas partes, tanto da Casa de não cobrar e também do Executivo de não vir. E aí foi uma das discussões que nós levantamos na última reunião que eu acompanhei no Conselho de Saúde, também foi apresentada, inclusive, pela própria Presidente, os números e inúmeros ofícios que foram apresentados solicitando que a Secretaria de Saúde pudesse fazer a apresentação desses relatórios, desses balancetes, também no Conselho Municipal de Saúde. A senhora também reclamou na sessão, com respeito a uma falta de regramento das sessões ordinárias da Câmara de Campina entre mesa diretora e vereadores, né? Claro, não é a primeira vez que eu aponto essa questão, já teve outros momentos, inclusive, que eu falei que quando se pede, quando eu peço questão de ordem, por exemplo, alguns vereadores perguntam sobre qual regimento ou que parte do regimento eu estou tratando, isso não acontece com outras pessoas, já teve situações em que eu gostaria de dividir a fala com o meu líder, mesmo ele estando presente, a gente dividir, foi questionado por parte da bancada, então, hoje isso aconteceu novamente, nós fizemos mais uma vez essa cobrança, porque se a gente vai tratar do regimento, é importante que ele valha para todas as pessoas. A mesa diretora ainda não se pronunciou sobre as reclamações da vereadora Jô Oliveira. Para fechar, registrar que três partidos, PSD, União Brasil e Republicanos, seguem disputando nacionalmente o comando da Fundação Nacional de Saúde. Lembrar que essa fundação, há algum tempo, chegou a ser extinta através da medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o Congresso Nacional cancelou a medida provisória, reverteu o seu sentido e a Funasa permanece existindo. Desde que ela foi, entre aspas, recriada, ainda não foi nomeada a sua nova presidência, justamente pela disputa desses três partidos aliados. No caso do PSD, a disputa é do PSD da Paraíba, que quer emplacar o nome da senhora Vigília Veloso, que vem a ser a mãe da senadora Daniela Ribeiro e do deputado federal Agnaldo Ribeiro. Para fechar uma pesquisa divulgada hoje, 87%, num percentual pressionante, 87% dos microempreendedores do país não possuem curso superior. São profissionais que acumularam aprendizado na prática do dia a dia de suas atividades. Experiência de vida. Pois é, empreendedorismo de necessidade aí, Ari, né? Isso mesmo. Pé no chão. Boa noite. E ontem, os eleitores dos municípios de Boqueirão, no Cariri e Mãe d'Água, no Sertão, voltaram, aliás, às urnas para uma nova eleição de vereadores. A disputa foi necessária porque os mandatos dos eleitos em 2020 foram cassados por fraude na cota de gênero. Como os vereadores que tiveram os mandatos cassados obtiveram mais de 50% dos votos válidos, todos os eleitos perderam os cargos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a eleição aconteceu normalmente das 7 da manhã às 5 da tarde em nove locais de votação no município de Boqueirão e quatro locais de votação em Mãe d'Água. Em Mãe d'Água foram registrados 11.513 votos, já em Mãe d'Água 3.012 votos. Os eleitos nessa nova eleição ocupam os cargos até dezembro do ano que vem. E a gente fala agora sobre um grave acidente que aconteceu no município de Remígio e deixou uma pessoa morta. O motorista perdeu o controle do caminhão, subiu numa calçada e atropelou uma mulher. A gente confere esse caso na reportagem de Renata Fabrício. Seu Aldemir é o dono da casa que foi atingida pelo caminhão e conta o que aconteceu. Eu subi pelos outros lados, em cima já estava lá dentro do cemitério, aí uma pessoa me falou, aí eu corri e voltei. Aí disse que foi um caminhão lá, desceu, desgovernado, bateu em duas casas, disseram que bateu em duas casas e matou uma mulher. Aí eu venho, quando eu chego aqui, que vejo, foi aqui em casa. Eu pensei que tinha até a minha esposa, mas não foi não, foi a vizinha que estava conversando com a minha esposa, que ela conversa muito mais dela, não sabe? Isso aqui era uma grade, um portão. Acima do murinho, um metro e vinte, e ainda tinha essa grade, entendeu? A diferença que ficou, eles trouxeram o bicho, pegou dali, veio levando nos peitos aqui, foi até o material, foi ficar lá na frente. A vítima fatal foi Severina Luciano Soares, que morava a duas casas de onde ocorreu o acidente. Seu Antônio, vizinho, ficou abalado. Eu quero cortar o coração, minha filha. Hoje em dia, a gente tudo tem que se pegar com Deus e Nossa Senhora, né? Conhecia ela há muito tempo? É, conhecia, desde que eu cheguei aqui, que eu conhecia ela ali. Uma pessoa tão boa, ela. O cara chega, fica com um negócio ruim na nossa mesa, pensando como é um caso desse, né? Segundo os moradores, o acidente aconteceu por volta de oito horas da manhã. O caminhão vinha dessa rua aqui, e na curva, acabou colidindo com o muro dessa casa. O impacto foi tão grande que matou Dona Severina, conhecida como Dona Maria, de 46 anos, na hora. O motorista é um senhor conhecido aqui na cidade, de 82 anos. Ele não continuou no local e a polícia vai investigar as causas do acidente. O que eu soube é que o caminhão desceu desgovernado, que o homem passou mal, né? Ele tem um AVC aí, eu não sei se foi antes ou foi depois, que eu não tomei conhecimento, sei que teve, né? Aí tá internado. Agora, eu acredito que foi alguma coisa que ele passou mal, né? Porque pra pessoa fazer isso aí, não é porque quer. João de Deus e Severina estavam juntos há um ano. E ainda está difícil acreditar. Tô abalado, tô abalado. Só Deus, só Deus, viu? Só Deus, viu? É muito difícil, eu acabo se acostumar. Eu acabo com a companheira de casa, é muito difícil, minha filha, eu acabo se acostumar, viu? Muito triste essa história, nossa solidariedade e os sentimentos pra família, pra os conhecidos da vítima. E dois integrantes do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, na Paraíba, foram mortos nesse fim de semana. O crime foi na zona rural de Princesa Isabel, no Sertão do Estado. Tiago Marques tem os detalhes desse caso pra gente. Exatamente, Aldeci Vitorino Barros, de 44 anos, estava consertando o telhado da casa do pai de Ana Paula. Ana Paula, de 29 anos, estava segurando a escada para Aldeci. Foi quando dois homens chegaram em uma moto e disseram que queriam a assinatura de Aldeci para um documento. Ao descer da escada, eles dispararam várias vezes contra as vítimas. Aldeci morreu ainda no local. Já Ana Paula chegou a ser socorrida para a UPA de Princesa Isabel, mas não resistiu. Em nota, o MST da Paraíba denunciou o crime e exigiu justiça pelas mortes. O crime foi no acampamento Quilombo do Livramento, zona rural de Princesa Isabel, no Sertão. O acampamento está no local desde 2008 e abriga 22 famílias. A polícia já investiga o caso para identificar os suspeitos e a motivação do crime. Tiago Marques, para a Rede ITA. Hora de saber a novidade do Ita Esporte de hoje com o Paulo Ítalo, que já está por aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Felipe. Boa noite, você que está acompanhando o ITN. É isso aí, daqui a pouquinho estou chegando com o ITA Esporte dessa segunda-feira. No programa de hoje a gente vai ver uma competição de cross-trainer que teve no último sábado aqui em Campina Grande. Tem os melhores momentos de Fortaleza e Unifacisa no basquete. Mais uma derrota, infelizmente, do Jack, dessa vez para a equipe cearense. O Rachel falou no final da partida sobre os desfalques, próximo jogo. Tem o mercado da bola, o 13, e aproveitou o final de semana e anunciou mais de 10 jogadores. A gente vai trazer todos para vocês no Ita Esporte e no Campinense. O Francisco de Ar falou sobre a possível volta de um atacante que fez muito sucesso quando jogou lá. O Rodrigão, que a torcida gosta muito, inclusive. O Francisco de Ar disse que vai tentar, mas tem alguns pontos aí. Depois de uns três meses você traz uma notícia boa. Pois é, quem sabe. Posso ser uma contratação aí do Campinense. A gente vai trazer mais detalhes. E você falou em desfalque, provavelmente se tiver o racha da Redita, essa semana você vai ser um desfalque, né? Eu queria tanto que desse para mostrar os pés, ele não está nem tocando no chão. Eu não estou nem andando direito ao toque com os pés levantados. Você já pode sair do plano para o pessoal ver em casa. Como diz o povo, gente, ele arrancou o chumboco do pé, os dois pés, tentando jogar a bola. Eu acho que eles estavam destruindo a bola. Foi um racha, né? Foi. O primeiro rachinha aqui da TV na última sexta. Mas o bom que não foi só eu, né? O Hilton, o Tiago, o Leandro, o Carneiro, o Davidson. Todo mundo passou o final de semana aí deitado, sem conseguir andar, com dor no corpo. O meu foi só os Carlos, né? Um em cada pé. Mas estou me recuperando. Mas acho que sexta-feira eu vou ser desfalque. Mônica Victor disse que é o racha dos estrupiados. Eu acho um bom nome. É um bom nome. Valeu, Paulo. Valeu. Mais uma pausa no Internet de hoje. Você vai ver que foram abertos dois editais para concurso em duas cidades aqui do estado. E tem novidades também no caso, Ana Sofia. A Polícia Civil vai dar detalhes sobre o exame feito em corpo encontrado semana passada. Pois é, a gente traz todos os detalhes desse caso, mas também fala de coisa boa. Porque em novembro está no ar, mas o pessoal já está pensando no Natal, pensando na decoração da árvore. E a gente fala sobre como isso tem movimentado o mercado de trabalho. Não, sai daí. A Unifacisa está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2024.1. Estude em uma instituição que tem uma metodologia desenvolvida em parceria com a Universidade de Maastricht. E tenha aulas práticas no HELP. O melhor hospital do Norte e Nordeste. Transforme sua carreira médica com a Unifacisa. Inscreva-se. Vestibular.unifacisa.edu.br Provas 25 de novembro em Campina Grande e João Pessoa. Jantar com a família, com amigos ou um date romântico. Uma explosão de sabores com ingredientes frescos e um preparo mais que especial. Um lugar que é tradição porque somos apaixonados por pizza. Pizzaria Mais Sabor. Unidade Campina Grande. Rua Espírito Santo 632. Liberdade. Fone 3088-5795. Entrega em toda a cidade. Nesta terça, o Ideia Livre recebe Lívia Guimarães, psicóloga e presidente da Junaab. Na bancada, Olímpio Oliveira, vereador e delegado. Francis Berto de Araújo, médico. E Josusmar Barbosa, jornalista. Ideia Livre. Apresentação, Arimateia Souza. Terça, às 10 da noite, na Rede Ita. Já estamos de volta com o ITN desta segunda-feira, de Campina para toda a Paraíba. E você já começa a semana se informando aqui com a gente. Muito obrigada pela audiência, pelas mensagens também. Obrigada mesmo, viu? Vamos falar sobre o tempo amanhã? O litoral amanhã tem mínima de 24. e máxima de 31 graus. Bres de Agreste, mínima de 19 e máxima de 33. Cariricuro e Matau, mínima de 21, máxima de 35 graus. E o Sertão fica com mínima de 22 e máxima de 38. Campina amanhã tem mínima de 21 e máxima também de 32 graus. E a gente fala agora sobre o caso Ana Sofia. O desaparecimento da menina de 8 anos voltou à tona depois que o corpo de um homem foi encontrado na última quinta-feira em Bananeiras. E como a gente já falou por aqui, existe a suspeita de que o corpo seja de Tiago Fontes, principal suspeito pelo desaparecimento da garota em julho deste ano. Renata Fabrício está ao vivo e tem mais detalhes sobre o andamento das investigações. Não é isso, Renata? Boa noite para você. Oi, Polly. Oi, Felipe. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. É isso mesmo. É muita especulação sobre esse caso, principalmente porque Tiago, ele é o principal suspeito, né? E ele está desaparecido há um tempo. E esse corpo que foi encontrado na zona rural de Bananeiras na última quinta-feira, ele apresentava, apresentou detalhes bem específicos, né? Como, por exemplo, a mandíbula arrancada. Então, a nossa produção manteve contato com a Polícia Civil aqui da Paraíba, com o superintendente Luciano Soares, da Polícia Civil da região de Guarabira. Ele informou que os exames realizados pela turma da Medicina Legal, do Instituto de Polícia Científica, ainda estão, ainda não foram concluídos, né? Estão em fase, estão acontecendo ainda. A expectativa é que as conclusões desse caso, o fechamento desse caso, seja apresentado amanhã, as conclusões sejam apresentadas amanhã, pela manhã, durante uma coletiva de imprensa, na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, em João Pessoa. A produção da gente também entrou em contato com o Departamento de Papiloscopia do IPC, que é essa área da Polícia Científica que investiga as, que analisa, né? As papilas dérmicas, que são as impressões digitais dos corpos encontrados. E um detalhe interessante é que aqui, na Polícia Científica da Paraíba, existiu um profissional especialista em identificação de corpos em condições especiais, que é o caso desse corpo, que está em análise, né? Há muita especulação de que esse corpo seja o do Tiago, mas esses detalhes serão revelados amanhã, durante essa coletiva de imprensa. Inclusive, a Polícia Civil já fala em elucidação do caso. A gente vai ficar aguardando as informações, né? Porque elucidação envolve contar, né? Contar respostas, trazer respostas à família e, principalmente, à sociedade. Felipe e Poli, a gente continuam acompanhando. Obrigada pelas informações, Renata. É a expectativa de todo mundo, né? Porque se o caso foi elucidado, a gente quer entender aonde foi parar o corpo de Ana Sofia, se, como a Polícia Civil disse, ela realmente foi morta. Então, a gente está aguardando isso e todos os detalhes dessa coletiva. A gente traz amanhã na nossa programação. Para aliviar um pouquinho, a gente traz as novidades do mercado de trabalho. Até o Natal, ainda temos quase um mês e meio. Mas o clima dessa festa tão esperado o ano inteiro já está começando a tomar conta das casas e do comércio também. Tanto que já tem muita gente garantindo renda extra com o trabalho de ornamentação. Vamos ver na reportagem de Elida Matos? Com a chegada dessa data festiva, tem gente conseguindo uma renda extra com as confecções de bolas de Natal. Eu sou química de formação, trabalho de segunda a sexta. E aí, nos meus horários vagos, que deveriam ser vagos, eu me dedico ao artesanato como uma fonte de renda extra para mim. E aí, durante as épocas festivas do ano, eu sempre tento inovar e agregar coisas, produtos ao meu artesanato, que eu já faço durante todo o ano. E aí, durante a época do Natal, as vendas, elas sempre aumentam. E aí, a gente costuma lançar a coleção um pouco antes para que o pessoal consiga se organizar, fazer tudo bem direitinho para presentear ou até mesmo para comprar algo para decorar a sua árvore. Desde criança, o artesanato está presente na vida de Heloísa. E o trabalho surgiu da necessidade de se manter na faculdade durante a sua graduação. Eu nunca cheguei a terceirizar, vamos dizer assim mesmo, criança, né? Pedir para alguém fazer, mas eu sempre me dediquei a fazer, ir na papelaria, comprar tudo, fazer tudo desde o início lá para a escola, ou até mesmo para brincar, algo do tipo. E aí, durante a minha graduação, lá no finalzinho já de 2019, eu comecei a fazer algo manual que me gerasse uma fonte de renda para mim me manter na universidade. E aí, essa fonte de renda veio a se tornar fonte de renda fixa durante um período até eu terminar a graduação. E aí, após o término da graduação, eu consegui um trabalho na área, mas ainda me mantei fazendo o artesanato, né? Que é uma coisa que eu amo. Um trabalho minucioso, cheio de cuidados e que, além da dedicação, exige a técnica. Muita técnica na escrita, muita pesquisa, assim, para inspirações, para trazer sempre um novo ao cliente, né? E esse ano, eu vim com o novo das bolas personalizadas, né? Das esferas. A química de formação e artesã apaixonada tem conseguido realizar seus sonhos com a renda obtida através dessa paixão. É uma renda extra. E essa renda extra, eu dedico especialmente para a realização desses sonhos. E é mesmo uma época tão linda e abençoada que abre aí o leque da criatividade para os artesãos como ela, né? Muito bom. E vamos falar sobre mais oportunidade para quem está em busca de emprego. Hora de conferir as vagas oferecidas pelo Cine Municipal de Campina Grande, aqui na tela do ITN, que já começa a semana com 219 vagas. Tem seis vagas para auxiliar de armazenamento, cinco para carpinteiro, quatro vagas para consultor de vendas, três vagas para operador de caixa e duas para atendente balconista. O Cine Municipal fica na Avenida Santa Clara, no centro da cidade, próximo ao Terminal de Integração. E bora seguir com as vagas disponíveis essa semana no Cine Estadual. Bora ver aqui na tela do ITN, Cine Estadual, que começa a semana com 74 vagas, um pouquinho menos, ó, Porto, tá vendo? Ganhei. Dessa vez você ganhou. Aí tem cinco vagas para costureira de máquinas industriais. Ainda tem a oportunidade para ajudante de estruturas metálicas, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de cozinha e duas vagas para auxiliar de limpeza. Se você ficou interessado em alguma dessas oportunidades, o Cine Estadual fica na Avenida Severino Cruz, às margens do Aço de Velho, na Casa da Cidadania. E a gente chama agora a atenção dos concurseiros de plantão, porque a Prefeitura de Piancó está com o edital aberto para 129 vagas em cargos de nível superior, técnico e médio. Os salários variam entre R$ 1.320,00 e R$ 3.315,41. Isso aí. Dessas vagas aí, 113 são para ampla concorrência e outras para pessoas com deficiência. Além disso, tem 1.130 vagas para cadastro de reserva. As inscrições já estão abertas e seguem até 11 de dezembro no site da organizadora, que é esse que está aparecendo aqui embaixo, idib.org.br. A taxa de inscrição vai de acordo com o nível de escolaridade e as provas objetivas devem acontecer no dia 4 de fevereiro. E também estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Cajazeiras. O processo seletivo é para o preenchimento no quadro efetivo de pessoal. Estão sendo ofertadas 21 vagas para os cargos de assistente social, fisioterapeuta, fonaudiólogo, psicólogo e psicopedagogo e professor também. Os salários variam entre R$ 2.200 a R$ 3.315,05. As inscrições seguem até o dia 10 de dezembro no site da organizadora, que também está aqui na sua tela, o educapb.com.br. A taxa de inscrição custa R$ 98. As provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de janeiro. E depois de todas essas oportunidades, vamos ver as últimas mensagens que chegaram no WhatsApp da Rede ITA, da Tempo 98216-6238. É o nosso número, vamos às últimas de hoje, vamos lá. Bora ver aqui, mensagem do José Carlos, de Bodal Congó. Boa noite, pessoal do ITN. Passando para desejar um excelente começo de semana para todos da Rede ITA e dizer que não percam só dia o jornal de vocês. Pois é, boa. Obrigado pela audiência, José Carlos. Tamo junto. Olha aí, Andréia Lima, de Pustinanã. Boa noite, Filipe Poli. Sou mais uma telespectadora do ITN. E parabéns pela bela apresentação. Muito obrigada, Andréia, pela audiência. Um beijo para você e para todo mundo de Pustinanã também. Mais uma. Valmir, das Malvinas, que preparou um poema para a gente. Então, vou tentar interpretar aqui um pouquinho. Ele disse assim. TV ITA é bacana, seus programas no geral. Nos diverte, nos educa, deveras fundamental. Em notícias, nos informa, pois ela tem por norma um excelente jornal. Boa noite, amigos. Caprioli, Felipe Poli. Que show. Valmir, obrigado, viu, por ter demonstrado aí a sua audiência através do seu talento também. A gente adorou. É isso aí. O ITN de hoje acabou. Amanhã a gente se encontra na Rede Ita, a partir das 6h20. Mais notícias sobre o nosso estado. Amanhã, no Endia, com Anchieta Araújo, a partir das 11h30. Você fica agora com o Ita Esportes. Boa noite para você e muito obrigada pela companhia. Boa noite, meus amigos. Obrigadão pela audiência carinhosa. Uma semana abençoada para nós. E não esqueçam, tamo junto sempre. Tchau. E não esqueçam, tamo junto sempre.